Depois da chuva te deixo Ao pôr do sol eu te chamo Saindo a lua prometo Te fazer arder em chamas Relampejando o protejo Teu corpo com para-raios Ainda por cima estrelejo O teu céu para sonhares E te arma um arco-íris Pra que nele te adormeças Aí apago as estrelas E cubro de véu a lua E vais dormir toda a lua Sobre uma lama de nuvens Depois da chuva te deixo Ao pôr do sol eu te chamo Saindo a lua prometo Te fazer arder em chamas Relampejando o protejo Teu corpo com para-raios Ainda por cima estrelejo O teu céu para sonhares E te arma um arco-íris E te arma um arco-íris Pra que nele te adormeças Mas aí apago as estrelas E cubro de véu a lua E vais dormir toda a lua Sobre uma lama de nuvens O teu céu para sonhares E te arma um arco-íris 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 A CIDADE NO BRASIL